O motorista de um caminhão atropelou uma mulher e invadiu um escritório na Altais Mirim, na zona leste da capital. O acidente aconteceu no fim da manhã no sentido centro-bairro. O motorista perdeu o controle do veículo por falha no freio. Na tentativa de evitar um atropelamento, ele acabou batendo em uma Kombi e entrou nesse escritório jurídico. Mas um outro carro ainda foi atingido e uma mulher ficou ferida e foi levada para o pronto-socorro. No escritório, o susto foi grande. Tipo uma explosão, quando bateu no vidro, o vidro estilhaçou e bateu no nosso funcionário aí dentro ainda. Foi só o impacto, meio que o susto da gente tomando a hora que o caminhão entrou aí. Segundo o agente de trânsito, o condutor do caminhão não era habilitado e o licenciamento do veículo estava atrasado desde 2011. O documento está atrasado, ou seja, o veículo. E vamos ficar aguardando. Tomar providência, o delegado está chegando para o QTH, para o local, para tomar devida providência. Reginaldo, ainda nervoso, disse dirigir há 10 anos, mesmo sem carteira. A primeira vez que eu consigo, consigo não, que aconteceu isso comigo. A moça não me viu vindo no meio do canteiro. Aí eu peguei, tive que jogar todinho para a minha direita. E quando eu joguei para a direita, bati numa Kombi. Logo que a Kombi servadiu, foi embora. E logo em seguida bati em um outro carro, que depois já bati na lojinha aqui. E aí foi quando o caminhão parou. O caminhão foi apreendido. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo encoberto, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Tefé, Parintins, o tempo também vai ser nublado. Já em Boca do Acre, a quinta-feira vai ser de tempo encoberto a nublado, mínima de 22 e máxima de 32 graus. O material escolar tem custado caro aos pais. O tênis, por exemplo, é um dos itens que encarecem a lista. Por isso, aqueles bem baratos são os mais vendidos. Só que a economia pode trazer problemas mais tarde. É o que alertam os médicos. Nas vitrines, as opções de modelos e cores são as mais variadas. Mas para muitos, o preço e a estética do calçado são o que importa. A Júlia, de nove anos, foi com o pai escolher o tênis para usar na escola. Eu olho a boniteza, as cores e só. Mas quem disse que o pai tem direito a dar opinião? Aqui é ela quem manda. Hoje ela que está dando um palpite, ela que está escolhendo e eu fazer o gosto dela. Nesta loja, só em janeiro do ano passado, foram vendidos cerca de 6 mil pares de tênis. E este ano, a estimativa é de crescimento. Nossa perspectiva de crescimento é em torno de 8% a 10% em relação ao ano passado. No Brasil, os alunos passam, em média, de 4 a 5 horas por dia na escola. A escolha errada de um tênis pode influenciar na saúde da criança. Por isso, na hora da compra, é preciso reparar em alguns detalhes. Fatores como flexibilidade, resistência, qualidade dos materiais e tamanho do tênis devem ser levados em consideração. Esse ortopedista afirma que o calçado não pode estar apertado e nem muito folgado no pé da criança. Normalmente, a gente orienta de uma forma que a mãe olhe o comprimento do pé do calcânio até a ponta dos dedos, seria o primeiro ou o segundo dedo, dá um centímetro e meio até dois centímetros a mais. Esse seria o calçado, assim, ideal. Para a Nilce, o conforto e a saúde da filha são essenciais. Quando a senhora vai escolher, o que a senhora repara no tênis? A tênis é bem confortável para ela, porque ela passa quase a tarde toda na escola, né, para não machucar o pezinho dela. Mas se o tênis já foi comprado, os pais precisam ficar alertas para os sinais que indicam que há algo errado. Primeiro, se o calçado está causando dores, a gente chama de sintomas. Se tiver esse sinal, deve se preocupar. Segundo, se chama bolhas, calosidade. Isso daqui também é muito importante. Desconforto. Se a criança não tiver confortável com o calçado escolhido, também é um sinal de alerta. Agora o futebol, porque daqui a pouco tem jogo na Arena da Amazônia. Flamengo e Vasco se enfrentam. É o primeiro confronto do torneio Super Série. Ao vivo, vamos conversar com o repórter Fred Rocha. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Marcela. Olha, por aqui na Arena da Amazônia, tudo pronto para o confronto. Essa é uma partida que mexe muito com a rivalidade das duas equipes entre Vasco e Flamengo. Ontem, após o treinamento da equipe rubro-negra, o técnico Vanderlei Luxemburgo até brincou na coletiva de imprensa, dizendo que a rivalidade das duas equipes existe até se for em Marte a partida. Mas o fato é que Vasco e Flamengo fazem a primeira partida da Super Série, que tem ainda o São Paulo, que deve chegar amanhã a Manaus. Na próxima sexta-feira tem Vasco e São Paulo, e no próximo domingo tem Flamengo e São Paulo. Hoje, aqui na Arena da Amazônia, são esperadas 20 mil pessoas. Os torcedores ainda estão chegando, os portões foram abertos às 5 horas da tarde. E, para assegurar o conforto dos torcedores, uma empresa de segurança terceirizada foi contratada, que irá atuar aqui dentro, junto com a polícia militar, que, por sua vez, atuará tanto dentro da Arena da Amazônia, também fora da Arena. O trânsito aqui na área teve algumas modificações por conta da partida. O perímetro aqui em frente à Arena da Avenida Constantino Nery foi desviado no sentido Bairro Centro, ou seja, quem vem neste sentido tem que entrar na Lores Cordovil. Mas, olha, Vasco e Flamengo já jogaram aqui na Arena da Amazônia no ano passado com adversários diferentes. O Flamengo venceu por 4 a 0 o Vitória da Bahia. Já o Vasco empatou por 1 a 1 contra o Oeste pelo Campeonato Brasileiro Série B. Retrospectos e curiosidades dessas duas equipes aqui em Manaus. Se Vasco e Flamengo é um confronto inédito aqui na Arena da Amazônia, as duas equipes já jogaram no antigo estádio Vivaldo Lima. São dois confrontos. Em 80, o Vasco venceu pelo placar de 1 a 0 e em 96 venceu por 3 a 2. Hoje, mais uma história será contada aqui na belíssima Arena da Amazônia e você acompanha todos os detalhes desta partida amanhã durante a programação da TV em Tempo. Marcela, eu volto com você. Obrigada. Esse foi o Fred Rocha ao vivo lá da Arena da Amazônia. Daqui a pouco, Carnaval movimenta ateliês com produção de fantasias. E ainda, chuva abre crateras às margens da BR-174 entre Manaus e Presidente Figueiredo. Você contere depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí